Não é o fundo do poço, porque o poço a gente sabe que não tem fundo, né? Mas é uma luz vermelha. Quando a disputa política atropela a lógica da ciência, já não se cabe mais discussão. É o mesmo que discutir a terra plana, com uma diferença. Agora é uma pandemia. Ser um terraplanista do Covid-19 é assassinato. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo. Eu espero que você esteja se cuidando. Se está trabalhando para manter os serviços essenciais, meu muito obrigado. Se o seu trabalho não é considerado essencial pelas autoridades, mas se você está trabalhando porque dá para fazer isso sem colocar em risco a sua vida e a dos outros, vai fundo, a economia agradece. A crise da qual o presidente tanto fala e da qual tem tanto medo é real. O que ela está longe de ser é a preocupação prioritária hoje, quando Nova Iorque, a maior cidade da maior potência do planeta, está empilhando corpos e todos os governantes do mundo, à exceção do Jair Bolsonaro, estão se curvando à inegável realidade que nos é colocada pela ciência. Ontem ele saiu para comer churrasquinho na rua num rolê pelas cidades satélites de Brasília. Talvez depois da pandemia o tiozinho que vendeu churrasco para ele fique famoso e tem aumento nas vendas. Hoje a chance de acontecer o contrário, os poucos clientes fugirem de perto dele é maior, porque na sua visita irresponsável, o mesmo serve para o fuzuê na porta do supermercado, Bolsonaro criou uma aglomeração em volta de um núcleo de risco, porque mais de 20 pessoas no entorno do presidente foram diagnosticadas com o vírus, que outro grupo familiar ou de trabalho você conhece com 25 contaminados. Ao sair na rua de forma irresponsável e em choque direto com as diretrizes de saúde pública do seu próprio governo, o presidente não mostra que é macho, que está preocupado com o povo ou qualquer coisa que o valha. Ele está ajudando a espalhar vírus, como fez na manifestação do dia 15. Mas eu fico acompanhando, angustiado, a guerra de informações. Eu vejo que não tem mais espaço para nenhuma discussão racional no Brasil de hoje. Um bom exemplo foi o episódio da saída da Gabriela Prioli do programa O Grande Debate da CNN Brasil. Quando você levanta questões como o isolamento deve ser só dos grupos de risco ou de todo mundo, a gente está extrapolando inequivocamente a discussão ideológica. Se houvesse dúvida no campo científico, se dois grupos com argumentos sólidos defendessem posições antagônicas e por coincidência ou valores pessoais, a esquerda apoiasse um lado e a direita outro, era fácil. Duas pessoas bem informadas apresentariam seus dados, colocariam suas concordâncias e as suas divergências e o público poderia formar sua opinião. Mas isso é impossível quando a ciência como um todo diz uma coisa e um bando de idiotas que se informam por WhatsApp ou revisionistas malucos dizem outra. A impossibilidade do debate que levou a Gabriela Prioli a pedir as contas é o que está acontecendo no Brasil inteiro, graças ao presidente da república, seus filhos e o mentor Olavo de Carvalho. Ela chegava lá com argumentos e números e era rebatida e atropelada por chavões de trio elétrico da Avenida Paulista. É o que acontece hoje em todas as redes sociais. Você é um doutor em microbiologia, por exemplo, que nem o Átila e a Marino, e é chamado de responsável por um especialista em liturgia católica chamado Bernardo Kister. Veja bem, se a discussão fosse a contribuição do Papa Constantino para a difusão do cristianismo no Oriente, você não chamaria o Átila para discutir com o Kister. Você chamaria um teólogo. Isso é muito óbvio. Mas a gente está vivendo no Brasil a situação em que o presidente da república, pelo poder que lhe foi concedido pelo povo através das urnas, passa a confundir é o que eu quero com é o que eu devo. Em alguns momentos, se isso inflar o ego dele, ele foi incapaz de compartilhar o protagonismo com os seus próprios subalternos, escolhidos por ele, dá para brincar de reizinho. Ah, meu público é conservador, nudez é pouca vergonha, não vou patrocinar peças de teatro com gente pelada. Quem entende de arte e cultura poderia justificar a nudez, contextualizar, ele iria bater pé de lá, os artistas se manifestariam de cá. E esse seria um dilema passível de espera até o próximo mandato. Mas quando se trata de vidas humanas, um líder com o mínimo de responsabilidade enfia o rabo no meio das pernas e faz não o que quer, mas o que tem que ser feito. Ele já disse explicitamente que a lógica dele é fria. Ele sacrificaria os idosos e grupos de risco para salvar um número maior de pessoas que supostamente morreriam pelo aumento da fome causado pela crise econômica pós-pandemia. Vamos supor que esse fosse o caso, escolherem entre matar 200 mil velhinhos agora ou 20 milhões de todas as idades lá na frente. Aqui, nesse cenário, caberia uma reflexão ideológica. Eu lutaria pelos velhinhos e depois faria o possível para não deixar 20 milhões morrer. Para mim, esse pragmatismo, melhor morrer os velhinhos e os que já são diabéticos ou asmáticos, é absurdamente desumano. Mas não é para quem teve a coragem de ser filmado numa carreata, mandando todo mundo voltar ao trabalho. Essa gente sabe perfeitamente que está condenando pessoas à morte numa tentativa de salvar a economia. E se não sabem, são tão idiotizados que deveriam ser proibidos de ter acesso à rede social e grupo de WhatsApp. O Fantástico de ontem mostrou a real no planeta. Não existem muitas notícias boas agora, mas até da cloroquina sendo fabricada em massa, como Esperança, o programa falou. Eu assisti inteiro e vi uma coisa chamada jornalismo, que vem sendo atacado até pelo Mandetta, que deveria ser técnico. Chegou a elogiar a imprensa, mas agora está tão acuado pelo chefe que precisou fazer um agrado dizendo para as pessoas não ficarem vendo notícia ruim na TV. Bolsonaro, que se recusa a seguir as instruções da comunidade científica, dentro e fora do governo, deu um chute no saco do seu ministro da saúde, passeando pelas ruas e repetindo que o pessoal tem que trabalhar sim, apesar do mundo dizer o contrário. E dá-lhe debate impossível, porque os cientistas mostram gráficos, números, curva de estresse do sistema público para mostrar que não, que não é hora de acabar com a quarentena, o isolamento. E o Bolsonaro, no grande debate, saca argumentos como tem mulher apanhando em casa, porque o marido está lá, vem trabalhar e descontente e acaba dando porrada nela. Está ok? Diante dessa irresponsabilidade do debate, o que acontece no dia seguinte nas redes sociais? O grupo que acredita na ciência e sabe que o Bolsonaro está delirando, diz, renuncia Bolsonaro. E o grupo que apoia o presidente diz, desliguem a Globo. Pronto. Como se discute isso? A Globo tem culpa se já morreram 2.400 nos Estados Unidos, se o Trump esticou a quarentena até o final do mês que vem, se o governo de São Paulo está fazendo dois mega hospitais de campanha para receber os doentes que daqui a 15 dias vão ocupar todos os leitos. Aqui não se trata de política, mas Bolsonaro e seus filhos não conseguem ver o mundo de outra forma. A empatia é zero. Gente está morrendo agora e tudo para eles é 2022. Eu não estou defendendo o Dória, por exemplo, mas se o presidente está preocupado com ele, fique em casa e deixe os técnicos trabalharem, pelo amor de Deus. Eduardo Bolsonaro, vulgo bananinha, chegou a comparar duas fotos para mostrar como a imprensa é parcial e persegue o pai dele. Uma foto mostrava o Dória, Bruno Covas e uma galera vistoriando um hospital de campanha no Pacaembu. Outra mostrava o pai comendo churrasquinho na Ceilândia com um monte de populares em volta dele. Se você acha que ele está certo e eu precisar explicar a falsa equivalência para você, a gente está nesse campo de debate impossível, porque na foto de São Paulo tem um monte de gente trabalhando para salvar vidas. E na foto do presidente tem um vendedor ambulante cercado de gente que não foi oferecer nada para ele. Só solidariedade. É isso aí, guerreiro. Você tem que botar o pão na mesa. O primeiro caso de coronavírus no Brasil foi registrado há mais de um mês. Esse senhor do churrasquinho já deveria estar em casa com a cesta básica e a renda mínima garantidas, com os hospitais minimamente prontos para recebê-lo. E no dia 29 de março o presidente deveria ter saído para dizer para ele não fica aqui, vai para casa. Já te garantir recursos. Você vai se contaminar e vai contaminar a sua família. É complicado. São dois países em um. Eu vi um meme hoje que está circulando nos perfis da direita. Lula, precisamos de você. para devolver os 500 bilhões que você roubou e ajudar o Brasil. Solta a vinheta. Eu nunca vou passar pano para o Lula. Eu não sei exatamente o quanto o PT roubou. Eu sei que foram bilhões mesmo. Não sei o quanto disso foi para a campanha, para patrimônio pessoal. Isso é grave. É parte da história do Brasil. É uma história que está em aberto, mas é outra história. Ao concorrer à presidência e ao assumir o governo depois de dois anos de Temer, com uma reversão da recessão e uma tendência de recuperação da economia, Bolsonaro e seus eleitores já deveriam ter assumido e sublimado o Lula. A gente sabe que o antipetismo teve um papel fundamental na eleição dele. Mas uma vez eleito, o governo olhando para frente. Não é o PT que não está deixando ele governar. É ele próprio. São os filhos. É o Olavo de Carvalho. Bolsonaro boicota cada possibilidade que ele tem de acertar. inclusive uma pandemia. Não adianta ideologizar um vírus, chamar de vírus chinês, brigar com a embaixada da China. Isso não vai imunizar a direita conservadora cristã. Tem que ser pragmático. Tem que seguir os protocolos das autoridades de saúde. Tem que injetar dinheiro, muito dinheiro, em hospitais, ciência e cama social para a comunidade carente. Eu vou encerrar com uma fala de hoje do Bolsonaro. Parece que o problema é o presidente. é que o presidente tem responsabilidade, tem que decidir. Não é apenas a questão de vidas, é a questão da economia também. É a questão do emprego. Se o emprego continuará a ser destruído da forma como está sendo, mortes virão outras por outros motivos. Depressão, suicídio, questões psiquiátricas. Um pai que chega em casa ou que está em casa e o filho pede um prato de comida e ele não tem. Ele que tem vergonha na cara ele começa a se sentir responsável pelo que está acontecendo e vai à luta. Tem um erro estrutural terrível nessa fala que é quando ele diz que fica parecendo que o presidente é culpado porque cabe a ele decidir. Exato. Cabe a ele decidir. E se em vez de desligar a Globo ele assistiu o Fantástico ou ler o vice dele, Mourão, na entrevista para a Folha ou ainda se ouvisse o Mandetta antes do Mandetta optar pela humilhação pública para não deixar o barco à deriva ele perceberia o óbvio. Agora é o Covid-19. Depois, se for o caso, depressão, suicídio e questões psiquiátricas que tiram o sono presidencial. Mesmo porque a crise é global, vai pegar o Brasil de um jeito ou de outro. Mas não adianta falar, porque se não ficou óbvio ainda para você, não vai ficar nunca. O problema é sim o presidente. É ele e a família dele. Não é boicotar para voltar ao PT que assuma o Mourão, o projeto político que o brasileiro elegeu nas urnas. Tudo bem. Mas em vez de pensar em 2022, precisamos pensar agora num monte de brasileiros que não vai viver até lá se os apoiadores da família Bolsonaro não saírem desse transe coletivo. Eu sou Maurício Ricardo, se cuida, inscreva-se, ative as notificações, dê seu like ou seu dislike, torne-se membro para me ajudar a produzir e comente.